Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é super especial, eu tô aqui com a Evelyn Hegly Eeeeeeeeeee Com a Tassi Olá meninas E com o Israel, que daqui a pouco ele vai se apresentar Vocês vão entender porque ele tá aqui E o vídeo de hoje é super especial, ele vai ser dividido em três partes A primeira parte tá aqui no meu canal, a segunda parte no canal da Tassi E a terceira no canal da Evelyn Eu não tenho canal É, ele vai estar em todos os canais, é isso Ele vai aparecer em todos os lugares, gente E aí pra entender esse vídeo completo, vocês tem que assistir todos os vídeos E, né, vamos explicar porque ele está aqui, Israel, conta um pouquinho da sua história Vamos rapidinho, gente, eu não sou blogueiro, não sou blogueiro Uma alma imensa tá no meio dessas meninas aqui Eu me senti nos bastidores, esse negócio tá fantástico Vou falar um pouquinho da minha história pra vocês Poxa, meu nome é Israel Salman, sou um empreendedor E comecei a empreender com 13 anos de idade Meu primeiro empreendimento, gente, era, na realidade, eu tinha três hamsters em casa E um belo dia eu acordei de manhã e tinha mais de 13 hamsters dentro de uma gaiola E aí eu falei, o que eu vou fazer com esse negócio aqui? Com esse tanto, aham Eu tive uma pequena dica dentro de casa Meu pai falou, poxa, vamos vender esse negócio, vamos comprar umas galinhas, vender e etc Esse foi o meu primeiro empreendimento, eu achei aquilo fantástico E a minha ideia era vender esses hamsters pros meus melhores amigos Porque os ambos me faziam bem e fazer bem também pros meus melhores amigos Pois é, maravilhoso, né? Porque vocês sabem os trabalhos que os âmbitos davam Mas, e esse foi o meu primeiro negócio E aí eu peguei gosto pelo empreendedorismo e passei por outras coisas Tive um site onde a gente publicava fotos de eventos na internet Fotos de eventos gospel Depois disso comecei a fazer site pra pessoas, pra terceiros, pra eventos e etc Depois disso fui pra faculdade de economia no UFMG Nada a ver Nada a ver Mudei pra Belo Horizonte porque eu sou de governador Valadares Mas tem um sotaque meio do Rio, né? Tem um sotaque meio misturado, meio carioca, meio mineiro, meio... Pois é, mas Valadares fica ali na região metropolitana de Boston, né? Não sei se vocês sabem Paladinha ali nos Estados Unidos Metade da população valadarense tá lá Um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente todos nos Estados Unidos E... poxa, eu fui pra fazer economia no UFMG Tive mais um empreendimento e fui pro mercado financeiro Trabalhar com investimento, dinheiro de pessoas e etc Investir na bolsa de valores, um negócio bem complexo Mas eu ainda não tava feliz, aquele negócio não me completava Pra te falar que eu acho que outros negócios me completavam até mais Eu gostava mais de vender hamster, poxa, do que falar com investimentos financeiros E aí foi quando a gente teve o nosso grande sonho, assim, nossa grande ideia, né? Eu falo nosso porque esse meu empreendimento que eu vou falar agora Ele foi fundado junto com o Ofli, que é o outro fundador desse empreendimento Como que surgiu, né? A gente sempre foi usuário de diversos programas de fidelidade, né? Que aí você ganha pontos comprando produtos em diversas lojas e etc Mas chegou um belo dia, gente E que eu acho que eu olhei na minha conta Tinha mais de 100 mil pontos que eu ganhei juntando milhas, juntando um monte de coisa E na hora que chegou a hora de trocar esses pontos O que você acha que eu consegui trocar? Liquidificador Liquidificador, uma cafeteira Praticamente nada Então foi uma frustração muito grande E o pior é que esses pontos também inspiravam Então é um negócio que matava, gente Porque o ponto inspirava e era péssimo Então a gente falou, gente, como montar um negócio que vai ser legal Que vai gerar fidelidade Que as pessoas vão gostar de usar Mas que não vão ser esses pontinhos A gente pensou em dinheiro Então, poxa, se a pessoa compra nas lojas O dinheiro é bom, né? Se as pessoas vão comprar nas lojas favoritas delas E receber parte do valor da compra de volta em dinheiro A gente falou, esse negócio é melhor que pontos Esse negócio pode pegar Foi aí que surgiu Mélios Que vocês devem conhecer Porque a gente tá sempre aparecendo no canal das meninas Acho que vamos parar de lero-lero Vamos parar de conversa fiada Na verdade, assim, quando eu comecei Não era um sonho Foi muito acaso Eu comecei fazendo, fazia meus vídeos Eu gostava muito Eu me divertia muito fazendo os vídeos E foi dando certo E quando eu vi que podia ser alguma coisa Aí que surgiu o sonho, sabe? Falar assim, não, vou continuar fazendo Vou continuar apostando Vou continuar batalhando Porque eu quero crescer Então eu acho que o sonho não foi desde o começo E às vezes a gente descobre as coisas no meio do caminho, né? Começou como hobby, acreditou e foi Começou como hobby e quando não tava dando certo Ou quando eu achei que podia virar outra coisa Eu apostei no sonho Nossa, é demais Incrível Não, o meu também foi muito nada a ver Até porque o meu sonho não era nada disso, assim Fazer a faculdade de administração, que eu me formei E eu trabalhava no banco Que era o meu sonho tá ali Ué, a gente tava quase no mercado ali O banco deu de surprego todo Eu amava Nossa, mas assim, era o meu sonho Era uma coisa que eu gostava muito de fazer E eu lutei muito pra entrar lá Tipo, foi suado o negócio, sabe? Quando eu tava trabalhando no banco Eu tava fazendo canal no YouTube E eu não sabia que existia esse mundo Tipo, blogueiras Na verdade naquela época nem existia, né? Não existia Era uma coisa bem pequena Foi um boom, né? Foi muito rápido assim também Sim Eu já fazia blogs, mas eu também não sabia Que tinha esse título blogueira Ninguém ganhava Acredito que ninguém ganhava dinheiro Pelo menos aqui no Brasil Ninguém ganhava dinheiro com isso E aí quando eu já tava praticamente me formando na faculdade Trabalhando no banco Eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube E eu comecei a perceber Não pelo dinheiro, mas assim Fazendo aquilo Porque o único horário que eu tinha pra produzir vídeos Era de madrugada Eu trabalhava durante o dia Você fazia porque gostava E tinha uma consequência excelente Que era, poxa Um retorno financeiro legal, né? E aí eu pensei assim Caraca, né? Lutei tanto pra entrar no banco Mas não sou feliz aqui E gosto de uma coisa que surgiu do nada E agora? E aí eu deixei de lado aquele sonho Que era tudo pra mim E falei Não, eu vou nisso Que é isso que me faz feliz E comecei a me dedicar E aí, quando eu saí daquilo E comecei a me dedicar Porque eu amava o que eu fazia E ter tempo integral pra fazer o que você ama Melhor ainda A coisa começou a acontecer de verdade Aí eu descobri que muita Não muita gente Poucas meninas Mas já tinham pessoas que ganhavam dinheiro Mesmo naquele meio Naquele meio E tem que ter foco mesmo, né? Muito, muito E eu acho que quando você gosta de algo Você tem que ter foco mesmo sem ganhar dinheiro Então assim É Eu trabalhei com o YouTube muito tempo Sem ganhar um real E produzia vídeos de madrugada Que era o único horário que eu tinha Eu acho que eu comecei a ganhar dinheiro mesmo nesse ano Pra você ter uma ideia É porque eu acho que quando a gente sempre gostou de fazer Ganhar dinheiro foi uma consequência boa Exatamente Não foi tipo assim Ah, eu quero ganhar dinheiro Sabe? Foi uma consequência ótima Mas assim A gente gostava tanto de fazer aquilo E a gente sempre queria produzir Exatamente Que o dinheiro não importava muito, né? Exatamente E é legal porque o blog Querendo ou não Ele acaba realizando vários sonhos Então é muito legal trabalhar com uma coisa que você ama Mas o blog ele te proporciona coisas diferentes todos os dias Então eu falo que eu realizo sonho todos os dias Que é? É verdade Porque o blog tipo assim Ele consegue unir viagens Eu amo viajar, acho que todo mundo aqui ama viajar Sempre sonhei em viajar E a gente consegue fazer tipo fotografar coisa que a gente chama Ficar na internet Quem não ama ficar na internet? Eu quando O fato de ficar na internet o tempo todo pra mim foi tipo um presente Porque eu amava ficar na internet Então assim Pra mim também foi muito de brincadeira E quando eu ficava tipo na internet Meu marido falava assim Ah, você tá perdendo tempo da sua vida Você tem que trabalhar Você tem uma empresa Já tinha empresa, né? E aí ele não acreditava muito nisso Acho que todo mundo passou por isso, né? Ninguém acredita Acho que é uma brincadeira que você tá perdendo tempo E aí quando eu acho que eu fiz a primeira publicidade Ele falou Nossa, você trabalho mesmo? Vai lá amor, se você quiser eu conto a empresa, vai Acontece demais Eu acho que Explicando até o qual que é o meu sonho, né? O que que chegou Chegamos na ideia do Mélio Já expliquei Mas qual que é o nosso sonho lá, né? O nosso sonho ele surgiu E era engraçado que realmente a gente contava do nosso sonho, né? Pras pessoas E basicamente o Mélio é um site, né? Um site que as pessoas vão entrar ali As pessoas perguntavam o que que eu fazia Eu tenho um site Ah, bacana, né? Como a gente trabalha com o quê? Pessoal, né? Você é um site Isso acontecia direto Então realmente acontece isso Tanto no... Muito! Até hoje, né? Eu acho, né? Mas não faz blogueira Mas tá, mas o que você faz? E repetidamente É verdade Qual é o seu trabalho? Mas eu acho que assim O importante é que a gente superou isso, né? E vocês correram a tradução de vocês Poxa, que é arrebentar no YouTube E atingir milhões de meninas E fazer esse conteúdo tão legal que vocês fazem E o nosso sonho nada mais é do que A gente ama compartilhar, né? Então a gente quer compartilhar com o maior número de pessoas possíveis E compartilhar, poxa, dinheiro No Melios, né? Pelo menos eu, assim Durante toda a minha trajetória Eu fui muito ajudado, assim Por diversas pessoas e etc E isso foi muito importante pra nós Porque, poxa A gente conhece pouco das coisas, né? A gente tem muito a aprender sobre tudo E quando a gente conhece pessoas mais experientes Mais inteligentes que a gente ali Essas pessoas podem ser muito úteis na nossa trajetória Isso aconteceu com o Melios demais Eu não sei se aconteceu com vocês Então a gente tem um desejo Muito grande de retribuir isso, sabe? E eu queria saber de vocês, assim Como é que foi? Vocês tiveram a ajuda de muitas pessoas? Como é que é? Explica pra gente É, eu acho que assim Pelo menos no meu caso Eu só tenho a agradecer Eu sempre tive a ajuda de muita gente E depois que eu comecei a me inteirar mais Do mundo dos blogs Fazer mais amizades Sempre que eu preciso de alguma coisa Alguém me ajuda Sempre que a gente puder Retribuir de alguma forma A gente é unido, né? É, e é muito legal, assim Porque eu conheço vários blogueiros e vários youtubers Que são amigos, assim, de verdade Que se ajudam E dão dicas e tal Top demais Estamos todos juntos nessa, né? E quando a gente pode dar uma dica Uma pra outra Sempre vai ajudar de alguma forma, né? Com certeza Isso não para nem com... Não é nem somente quando você começa, né? Eu acho que até hoje em dia, assim, a gente ganha muita ajuda De diversas pessoas mais experientes, etc Ai, é muito legal Eu também sou muito grata Principalmente quando eu vim aqui pra São Paulo Conheci muita gente Foi muito legal Porque são pessoas que me ajudavam E depois acaba se tornando muito amiga Você acaba convivendo com a pessoa Isso é legal Então o que eu posso retribuir Eu tô sempre retribuindo Eu sou muito grata Muito grata A todo mundo que eu encontrei Pelo caminho Que me ajudou de alguma forma Também, gente Eu sou muito grata Eu queria agradecer Posso agradecer? Pois! Quero mandar um beijo Para duas blogueiras especiais Que foi a Fafella Gente, a Fafella Ela me indicava Eu não tinha nem vídeo no canal Ela falava Gente, visita lá o canal da Elfri Mas eu não tenho nem vídeo Ela falou Mas o pessoal Você é muito engraçado Você tem que fazer vídeo Então ela me indicou muito A Fafella Então é uma youtuber também Super caríssima Aplausos Aplausos E também Aplausos E também Queria agradecer a Bruna Tavares Gente, a Bruna Tavares Foi que ela abriu assim A minha mente Com relação ao blog Porque a gente não sabia Nada, sabe? Sobre trabalhar Sobre fazer publicidade Sobre ter uma programação Ao canal no blog Então ela tipo Ela meio que me educou Assim, sabe? Então também Que palmas para a Fafella Exatamente Então estamos equipadas Aqui com as nossas varinhas E conta o porquê Que a gente vai ser Madrinhas Madrinhas Ai que legal Gente, foi pensar em retribuir O Melius E essas três tops do Youtube Tiveram uma ideia fantástica E a nossa ideia, gente É fazer um desafio Melius Para vlogueiras E vlogueiros, né? Que querem ter um canal Como o delas Então nos próximos vídeos Nós vamos ensinar, né? Pra vocês E fazer vários desafios Com quem quiser participar Porque nós temos um objetivo Em comum aqui Achar a próxima rainha do Youtube Não é não, gente? Gente, vai ser muito legal Eu estou muito nervosa Mas agora chega de falar Que os próximos detalhes Vão estar no vídeo da Tassi Vou deixar o link abaixo Para vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado Vai ser demais Juro, vai ser muito legal Eu estou muito animada Estou muito animada Fechado Fechado Valeu Precisa ficar Ai, mas e se eu não conseguir Tantos votos assim? Os votos são bons? São porque é mais fácil A gente te ver No meio da galera Mas não é isso Que vai definir Se você vai ou não Passar para a próxima fase Então conta a sua história